Essas aqui são sementes limpas, de cica revoluta, muito bonita a semente Limpinha, né? Agora vou dar uma secada nela, só bem sequinha para a gente empacotar ela Muito bonita a semente, da cica revoluta, muito, muito, muito linda, entendeu? Depois nós vamos fazer uma seleção nela, né? Tchau, tchau super semente selecionada de cica revoluta para você plantar ela você pode plantar ela deitada assim como tá aqui na palma da minha mão tá você pode plantar ela também assim deitada tá com essa ponta para cima aliás né em pé com a ponta para cima e você cobre a metade dela tá você pode usar ela na germinação você pode fazer ela no copinho né pra você selecionar depois as que germinaram ou não depois você já passa por copinho o primeiro procedimento que você pode fazer primeiro você plantar ela toda no copinho né planta toda fica no copinho fura o copinho né para poder drenar sair a água depois disso você pega mas já vai mudando já vai fazendo o saco de muda né ou já vai fazendo as covas preparando espaço né agora que a muda ela tiver com tamanho já de dez centímetros né oito centímetros pode tirar ou também mesmo ela se percebeu que ela germinou já pode colocar ela no saco maior ou direto no chão se você tem espaço aí um hectares dois hectares ou e de maneira o que ele não quer dizer o que ele você pode preparar e o espaçamento para você plantar a uma sica de uma para de uma para outra caso você seja um produtor você pode colocar na faixa de três metros né uma da outra três metros porque depois de grande ela cresce muito a copa dela e vai quase encostar na outra porque cada folha daquela ela vai dar um metro tá um metro você pode colocar dois metros aí ele já vai tá bom mas vai ficar meio apertado né mas eu 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 recomendo de dois metros e meio a três metros porque dá para você passar com um carro uma carroça um cavalo um coletor né você vai coletar as mudas você já vai já vai já vai ter espaço ali para poder é você trabalhar né a sica revoluta é uma planta que você não perde você não perde essa planta de maneira nenhuma gente pode você pode invertir alto na sica revoluta que é uma uma planta ornamental espetáculo ela é conhecida também como a palmeira sagu né tem uma um relato dessa palmeira que diz que ela resistiu desde naquela época a mais de dois mil anos mas de dois milhões de anos né milhões de anos que foi naquela época do dinossauro né essas plantas ela já existia na terra ela já existia na terra faz planta tem muitas plantas na terra que ela já existia muitas a gente não conseguiu alcançar mas muitas nem existe e essa planta ela aguentou a turbulência até o dia de hoje milhões e milhões de anos ela tá aqui entra geração faz geração e ela vai ficar aqui só quando o pai celestial exterminar a terra quando o nosso pai celestial exterminar a terra não vai ficar nem folha e nem rama como ele diz na sua palavra né então enquanto ele não destruir a terra essa planta ela vai existir o ser humano ainda vai existir né com certeza o ser humano ainda vai existir a partir do momento que Deus falar basta então tudo basta então não desista do seu objetivo principalmente seja adorador de Cristo Jesus seja adorador de Deus o nosso criador aquele que criou você e todas as coisas então a gente dependente de Cristo quando você levantar proste o teu joelho no chão não proste o teu joelho diante de nenhum outros deuses não proste o teu joelho de nenhum outras pessoas mas sim diante de Deus e de Cristo Jesus e agradeça a ele por tudo que ele fez na sua vida principalmente poder aberto seus olhos e ter também os seus ouvidos e sua boca para falar coisas boas ouvir coisas boas e ruim no momento a gente seleciona o que é boa e o que é ruim e vamos colher as coisas que é boa e o fogo de vida eu sopro isso é gratidão a Deus agradeço a ti Senhor pelo dia que tu me destes agradeço a ti pelos dias de vida na terra Senhor agradeço a ti por todas as coisas pela família pelos meus filhos minha esposa pelos meus bons amigos porque tem os bons amigos tem os amigos que não é amigos e agradeço a ti pelo pão de cada dia pelo lá que tu preparaste pra mim me aquecer do frio junto com minha família são tudo gratidão a Deus e procura andar no caminho do Senhor tá bom isso aqui eu tô falando isso aqui porque eu fico muito emocionado de ver o que Deus faz em nossas vidas e muitas vezes nós não somos gratos a ele mas seja grato que Deus abençoe grandiosamente e mais carnavalo